eleições 2022. Produção, coloca a imagem da carta na tela, que eu quero fazer uma pergunta pra você que nos acompanha. Alguém por aí recebeu essa cartinha, gente? É a carta convocatória da Justiça Eleitoral para quem vai trabalhar nas eleições do dia 2 de outubro. Valéria, correspondência que já tá chegando por aí, né? Pois é, muitos imperatrizenses já receberam a carta convocatória, só que muita gente, Mônica, ainda não sabe o que fazer, né, quando recebe a carta. E a gente explica pro pessoal de casa, olha, primeiramente, antes de desempenhar essa função, no dia 2 de outubro, e no dia 30 de outubro, caso haja um segundo turno, o convocado deve participar de um tipo de treinamento. Aqui, imperatriz, essa preparação dos mesários vai ser feita presencialmente, tá marcada pra acontecer no auditório da FACIMP, no dia 20 de setembro. A participação no dia do treinamento e no dia da eleição garante ao mesário 4 dias de folga no trabalho, conforme a lei. Se tiver segundo turno, são 6 dias de folga. A gente fez uma matéria especial explicando sobre tudo isso, lá no site tem mais detalhes. O pessoal já tá comentando bastante, alguns dizendo que já recebeu, inclusive, a carta, viu? É isso mesmo. Gente, ó, fica de olho aí na carta de correio de vocês, nas correspondências que estão chegando à casa. E acesse imperatriz.online, gente, lá tem todos os detalhes sobre as regras pra esse tipo de convocação. Imperatriz Online É isso mesmo.